Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nariely Arteza, responsável aqui por esse canal, e vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Eu quero mostrar pra vocês uma pecinha linda, inédita aqui, gente, a primeira vez que eu faço esse modelo, tá? Ele tá numa versão menor, mas assim, é um tert, e eu usei o que eu tinha aqui pra me fazer essa linda peça, tá? Mas, antes de mais nada, eu quero convidar vocês pra se inscrever aqui no meu canal, gente. Se você não for inscrito, já se inscreve, já deixa um like, já deixa um comentário o que vocês acharam, tá? Porque essa peça aqui, ela é linda, pretendo fazer mais, porque ela é super rápida de fazer, dá pra usar sobrinha de fio, ó, pra vocês verem aqui, ó. Eu usei esse azul nessa carreira bem aqui, ó. Uma beleza, tá, gente? Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz e as cores que eu utilizei, tá bom? Eu peguei, gente, essa cor aqui, é um azul selete da marca Eco Brasil, tá bom? Lembrando, gente, barbante da Eco Brasil, Cadore, Euro Roma, Barroco, tá? Você encontra na loja Rose Arts Aviamentos, é uma loja parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Eles sempre estão lá no Instagram fazendo promoções, mostrando tudo que chega em primeira mão, tá? Tá tudo aqui na descrição. Aí, gente, eu abri esse cone pra mim fazer essa peça? Abri, mas assim, eu já vou usar esse cone em outra peça que eu vou começar a fazer, tá? Por isso que eu abri ele. Tava na minha meta usar esse cone. Por isso que eu abri pra mim fazer essa peça, tá? Eu também não tinha um outro azul que combinasse com essa peça que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, agora, gente, eu vou abrir a peça e vou mostrar pra vocês. Mas, olha só, esse aqui era um barbante número oito, tá? Que eu comprei pra mim fazer uns tapetes e tava aqui essa sobra, tá? Aí, ó, eu consegui fazer uma carreira desse azul aqui, tá? Aí, agora, o que eu fiz? Eu fiz, gente, um lindo trilho de mesa, tá? Esse trilho de mesa aqui, não sei o nome dele, tá? Mas, olha só, essa lindeza, gente, não ficou bonito? Eu vi um vídeo no canal da Isabela Fernanda, tá? A única diferença que eu fiz do canal dela foi o bico, tá bom? E eu acho que a flor também, tá? Eu só peguei a base do tapete, vi como ela fazia a união aqui e transformei no meu trilho, tá? Tapete no outro trilho. Porque eu já tinha visto esse modelo aqui, só que eu nunca tinha feito ele, tá? Eu fiz aquele folha, que é um pouquinho parecido com esse, mas esse aqui, não, tá? Aí, eu queria muito fazer um trilho de mesa pra me deixar na minha pronta entrega, tá? E eu fiz essa lindeza, gente. Pra vocês verem como eu aproveitei bastante linha, tá? Eu tinha essa mescla aqui. Quando eu tava terminando de passar esse cru aqui, foi que eu percebi que elas são diferentes, tá? Eu acredito que também são de marca diferente. Gente, provavelmente, essa aqui é barroco, barroco. E essa aqui, gente, eu acredito que seja da marca B&B, tá? Porque teve uma época que eu comprei B&B aí. Só que agora, eu não comprei mais, tá? Mas eu acredito que seja B&B esse daqui, tá? Aí, ó. Esse aqui também, ó. Pode ver, ó. É um tom... O verde tá um tom diferente, tá? Mas eu tô usando assim mesmo, tá? E, ó, o cru também, ó. Peguei uma sobra que eu tinha de cru. É barroco esse aqui, ó. Esse cru aqui, ele é barroco, tá? Lindo. Era uma sobra. Aí, deu pra mim fazer essas quatro carreiras nessa peça linda aqui, ó. E eu quero muito fazer mais, gente. Já imaginou? Já imaginou? Fazer um com três flores. Porque ele fica maior, né? Pra clientes que têm a mesa maior. Fazer ele com três flores e... Como é que fala? Faz com três flores. E faz um de cada cor. Égua, quem produz assim um de cada cor vai ser lindo, tá? Quero fazer no vermelho. Que eu acho também que vai ficar bonito, tá? Aí, ó, gente. Deixa eu falar pra vocês como foi que eu fiz a distribuição de cores, tá? Aí, ó. Eu coloquei aqui, ó. Quatro carreiras. Aí, eu coloquei duas carreiras do azul que eu falei pra vocês, tá? Esse aqui, gente, é um bege. Mas ele parece com areia, tá? É uma linha que eu tô usando. Porque quando eu abro um cone assim, eu gosto de acabar com tudo, tá? Eu tô usando ele. Então, eu decidi colocar uma carreira aqui. Aí, gente, eu lembrei desse azul, tá? Lembrei que eu tinha esse azul. Eu disse assim, eu vou colocar. Porque assim, ó. Ele vai super combinar. Porque essas flores aqui, elas estão no azul bem mais forte, né? Aí, aqui eu coloquei um azul mais clarinho. Então, olha só. Ficou essa lindeza aqui, ó. Gente, é lindo, né? Eu amei. Eu vou colocar minha etiqueta, tá? Minha etiqueta maravilhosa que eu vou colocar. E vou anunciar pra venda, tá? Ele ficou um pouquinho menor. Eu acredito que uma venda ali é de 50 reais, tá? Ele ficou 70 por 50 centímetros. Eu gostei também do tamanho da largura dele, tá? Pra fazer ele maior. Vai ficar muito bonito, tá? Aí, gente, deixa eu distribuir mais um pouquinho as cores aqui pra vocês, tá? Além dessa carreira, eu coloquei aqui, ó. E vim com um bico, ó. O bico também é diferente. O meu bico, eu coloquei, ó. Quando eu fui fazer, gente, esse bico... Porque era pra me ter feito, tá? Mas eu não quis desmanchar. Era pra me ter iniciado daqui, ó. Que aí, esse biquinho aqui finalizava aqui, ó. E ficava com a pontinha, tá? É uma dica pra vocês. Se vocês forem fazer igual o meu. Vocês... Porque eu iniciei aqui num desses cantos aqui, ó. Eu iniciei. Então, esse canto aqui, ele não deu certo o bico, tá? Aí, ó, gente. Deixa eu tentar explicar pra vocês rapidinho o bico, tá? É três pontos altos. Três correntinhas. Aí, eu faço o picô. De lá, eu faço outro picô com três correntinhas, tá? E três pontos altos. Aí, gente. Eu coloco uma correntinha de separação. Aí, quando é aqui no próximo, eu faço um ponto baixo, tá? Aí, ó. Pra chegar nessa parte aqui, ó. Eu coloquei, ó. Duas correntinhas, tá? Aí, bem aqui dentro, eu coloquei um ponto baixo. Aí, ó. Aqui tem uma correntinha. Ou é duas, tá? Não lembro bem direito. E um ponto baixo. Pra ficar esse detalhe assim, ó. Pode ver, ó. Ficou tipo um picôzinho, não tem? De lá, mais duas correntinhas. Aí, aqui mais um ponto baixo. E aqui vem de novo, ó. Pode ver, ó. Ficou lindo, né? Eu acho que se tivesse colocado esse picô, tivesse dado certo aqui, ia ficar mais bonito ainda. Mas assim, né? Eu não quis desmanchar, vai ficar desse jeito, tá bom? Eu sou muito assim, gente. Se não deu certo, só por causa de um picô, eu não vou desmanchar. Ainda mais assim, porque eu tava querendo muito finalizar essa peça, tá? Então, eu queria muito finalizar. Aí, eu peguei, foi e finalizei, né? Já fiz todos os arremates dela, tá? Tô até vendo aqui, gente, pra ver se não tem arremate, tá? Porque sempre eu acho arremate quando eu tô gravando pra vocês. Aí, eu vou colocar a minha etiqueta e vou anunciar pra venda. Falei pra vocês que eu vou vender de 50 pila, né? Isso? É isso mesmo. Então, é isso, gente. Finalizando o vídeo por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, bom! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.